Muito bem, eu sou o Adriano Dolph e hoje eu vou contar essa história a respeito desse simpático cãozinho aqui, que inicialmente era chamado de zumbi e depois descobriram que o nome dele era Boris. Esse cãozinho entrou na final do campeonato pernambucano e acabou como o craque do jogo, eleito pelo teleinternauta, pela torcida que acompanha a final do pernambucano entre Náutico e Retrô. Retrô venceu o primeiro jogo por 1x0. Ele invadiu o campo, no começo foi vaiado pelo torcedor e depois saiu aplaudido. Então a gente vai acompanhar essa história divertida, engraçada, é lúdica, do simpático Boris que roubou a cena no campeonato pernambucano. Roda a vinheta e não esqueça de se inscrever no Gol de Flaca, precisamos de muito da sua ajuda, da sua colaboração com o like e claro, ative o sininho para você receber sempre informações de novos vídeos, como esse, sobre o simpático cãozinho Boris. Roda a vinheta. O policial canino dentro de campo, calma, com calma, ele vai sair. O Rembrandt, só um complemento importante aqui, tem presença de policiais por todos os aflitos, já para evitar uma confusão parecida com o que a gente teve no primeiro turno, quando o Retrô venceu o jogo e teve uma briga muito grande entre torcedores do Náutico e jogadores também. Não aparece nenhum policial. Ele é parceiro com algum policial, está entrando ali um policial em campo agora. Ih, ele queria ir à bola. Ah, ele queria ir à bola, rapaz. Aí fez a festa da galera. Será que ele vai levar para o gol? Melhor em campo, quero ver alguém tomar a bola aí, viu, Rembrandt? Será que ele vai cruzar o campo e entrar lá no outro gol? A torcida do Náutico que estava vaiando agora está aplaudindo o cachorro. A torcida do Náutico que estava lá no outro gol.